Alô, galera! Aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sino pra ficar por dentro de todos os babados! E bora falar de Day Ferreira, terapeuta de centavos! Pois é, gente, minhas tituquinhas lindas e maravilhosas me avisando do novo vídeo da Day! I love you, tituquinhas! E lá vai a Dedê assistir o blá 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 da Day Ferreira, né, gente? Pois é, gente, passada Day Ferreira vai começar os atendimentos, entenda o blá 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 dela, gente! Ela falou, né, que quando ela começou o canal, né, gente? Lá no comecinho, ela sempre trabalhava com estética, cuidando das pessoas e ela gostava de cuidar, mas ela não se sentia completa! Mas ela gostava do brilho nos olhos das clientes quando saia maquiada, com as sobrancelhas bonitas e coisa e tal! Mas algo faltava, vamos dizer assim, dentro dela! Ela sabia que aquilo não era o que ela queria fazer, trabalhar realmente com a beleza! Então diz ela, gente, que orou para Deus aquilo que faltava nela e Deus revelou, sim, gente! Pra ela, assim que ela orou, logo teve a resposta! Pois é, gente, ela decidiu ser terapeuta integrativa porque quer cuidar das mulheres, da mente, das pessoas, sim, gente! Que esse é o chamado dela, é o dom que ela tem, cuidar das pessoas, se doar para as pessoas! Só se for para as pessoas de fora, né, porque dentro de casa não se doa nem para as crianças passadas e engomadas! Então essa é a missão de Day Ferreira, ajudar a mente de outras mulheres, pois é, gente! E sobre as coisas que ela sentia, suas síndromes do pânico, deprê, ela foi curada! Ela não sente mais nada disso desde quando começou a estudar! Agora ela é que controla a mente dela, gente, pois é! Isso se chama autocura, não é mesmo? É, gente, a Day se autocurou só com o estudo da mente! Gente, ela agora que manda na mente dela é que ajuda as pessoas a fazer o mesmo que ela, passada e engomada! E ela ainda está no processo de estudo, né, gente? Como ela mesma falou, ela ainda está em formação, mas já já vai ser liberada para atuar aonde, gente? Em atendimento presencial, atendimento em grupo, atendimento em roda terapêutica, em workshop, palestra, vivências, atendimento individual online e atendimento em grupo online. Ela vai ser já já, gente, liberada para começar o atendimento, sim, gente! Agora a pergunta é que não quer calar! Vai atender online onde? Pelo celular? Pelo computador? A única pessoa que eu sei que tem computador ali é o irmão dela! Pois é, gente, então a Day falou que já já está liberada e que os jogos comecem! Nossa, esse curso é muito milagroso, né, gente? Primeiro que minha estúdio que eles me passaram que para fazer esse curso tem que ter um ensino médio! Não é, Brasil? E o que me passaram é que ela não tem esse ensino médio! Qual é o requisito para fazer esse curso? Será que mostrou, gente, o histórico escolar ou não é uma exigência de quem vende o curso? Muito estranho, né, gente? Pois é, né? Mal começou a fazer o curso e já vai começar o atendimento! E olha, tem gente que faz anos e anos de faculdade e não pode atender ainda! Mas Day Ferreira, com poucos meses, já vai começar o atendimento sem nem ter certificado! É, gente, pois é, né? Curso milagroso esse! Sei não, hein? Será que esse curso tem credibilidade mesmo, gente? Passada, hein? Sei não, hein? Estranho isso! E olha o comentário de uma inscrita, gente! Oi, Day! Minha sobrinha começou a faculdade de terapeuta presencial que dura quatro anos! Você tá fazendo em casa? Se sim, me passa qual faculdade? Se possível! Deus te abençoe! Pois é, minha senhora! Não é faculdade, não! Ela tá fazendo um curso que mal começou e já vai atender e sua sobrinha nada, né? Tem que esperar quatro anos, né? Pois é, né, gente? Passada! E olha o outro comentário! Terapeuta, mais você, mais do que! Eu acho que todo mundo precisa de terapia! K, 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 K! Não, amiga! Ela disse que se autocurou! Sim! Ela vai ensinar isso a autocura! Pois é, gente! Tá curada! Daí Ferreira não tem mais o espiripaque do Chaves, não! Agora vai ensinar as pessoas como controlar sua mente e se autocurar! Pois é, gente! Passada! E engomada! Agora fiquei chocada com esse curso de Daí Ferreira, gente! Faculdade pra quê? Pra quê você vai se matar na faculdade se tem um curso que Daí Ferreira? Vai lá, gente! Faz o curso! Com pouquíssimos meses, tu já tá atendendo e ganhando dinheiro, boba! Pois é, né, gente? Vê se pode uma coisa dessa, né? Passada! E engomada! É por essas e outras que existe! Cada um profissional pior que o outro, né, gente? Mal estuda e já tá atuando na área! É, né, gente? Este é o Brasil! Então é isso, titioquinhas! O vídeo foi esse! Espero que tenham gostando! E deixa aqui nos comentários o que vocês acham! E se você for novo ou nova, continue aqui comigo! Fiquem com Deus! Bye, bye! E até a próxima!